Olha só meu povo, o seguinte, violência doméstica em Paranaíba. Alô, Jean, meu querido, conta pra gente, por favor. A todos que nos acompanham em Paranaíba, o homem é preso em flagrante por violência doméstica. Uma equipe da Polícia Militar de Força Tática foi acionada a comparecer à Avenida Queduleal, onde estaria ocorrendo um desentendimento familiar. Chegando ao local, o homem de 21 anos, ao avistar a viatura policial, tentou sair correndo, tentou fugir ali da possível abordagem, não queria ser identificado. Porém, foi interceptado pelos policiais que realizaram a abordagem. Feita a revista pessoal, não foi localizado nada de ilícito em sua posse. Perguntado ali, questionado por que teria corrido, o mesmo respondeu que não teria corrido e que estaria esperando a chegada dos agentes, pois teria discutido com a sua esposa e a mesma falou que estaria ligando para a polícia. Logo, em seguida, a vítima, mulher de 18 anos, saiu da residência e se identificou como a solicitante. Informou que era amaseada do abordado e este estaria ameaçando-a com uma faca e ainda teria a empurrado contra um fogão com a intenção de pegar o celular da vítima e o dinheiro que estava em sua posse, em sua roupa. E também desferiu alguns chutes na altura do abdômen, ou seja, na sua barriga, sendo impedido de continuar as agressões por um tio do autor que estava presente no momento, a testemunha de 43 anos. De acordo com a vítima, o autor queria a quantia em dinheiro, que é de propriedade da mesma, oriunda da venda de um veículo, que ambos possuíam e devido a não conseguir pagar a totalidade pedida pelo vendedor do veículo, foi desfeito o negócio e foi devolvido a quantia em dinheiro de mil reais, onde o mesmo queria o referido valor para consumir entorpecente. Sempre tem envolvimento com droga nessas histórias. Perguntado ao homem de 21 anos o que teria ocorrido, o mesmo negou todas as acusações e que a quantia em dinheiro era de propriedade de ambos e que deveria ser dividida. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à delegacia de polícia civil para prestarem esclarecimentos, para que fosse tomada as devidas providências. A vítima reclamava de dores na região que foi desferido os chutes, que foi atingido ali pelos chutes, desferido pelo autor. O homem de 21 anos foi autuado em flagrante por violência doméstica.